A CIDADE NO BRASIL 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 E foi isso que o Antônio Rios Rodão muito fez, muita pesquisa fez, e é aí que vai beber toda a sua fonte, toda a sua obra. Mas de facto ela fica plena, ela vai ficar história. E para breve, como viram o meu agradecimento à Escola da Lâmina II e às meninas que estiveram brilhantes, mas para breve vamos publicar o livro de poesia, que já será em janeiro ou fevereiro, do Antônio Rios Rodão, uma promessa que tinha sido feita pelo governador Mauro do Reino, e que vamos concretizar. Vamos ter o livro de poesia Ritornello, de Antônio Rios Rodão. A investigação de estruturas de longa duração, escritas na natureza, as visitas régeas, o convento do Loureto, os estrangeiros no entroncamento, histórias e memórias da moita e da atalaia, figuras ímparas como Carlos Bernal Felipe, os forais, os marcos, a estrada de neveiros, os relógios, as varandas, os chefaris, Nossa Senhora do Reclamador, porque tem um carinho especial, os inventários, os postos, as ruas, os cais, as quintas, as paisagens materiais, o casal Eriatresa, o pedregoso, o sobral da Lameira, os terroais, etc. Bem, estes dois últimos lugares foram sujeitos a visita obrigatória com o regedor do reino, imposta por convite recusável do cronista Mor. Uma bela manhã de complexidade sobre o Rodão. Bem, haja. Tanto questionamento do património. Tanto relatos de fatos do cotidiano. Tanta análise de atos de arte. Tanta partilha de vida e partilha de fé. Tanta dedicação e entrega a esta terra, Sr. Lobão. Tanta entrega. O meu ilustre amigo, sempre dado a uma bela e culta conversa, está sempre inspirado. E ali é essa inspiração à sua enorme sensibilidade humana, uma das suas superiores características. O presente ato que aqui presenciamos é o reconhecimento desta gente que se identifica com o seu ser e com o seu pensar. Desviando a névoa das coisas, procurando a claridade, tentando procurar a claridade, somos justos quando sabemos agradecer àqueles que tanto nos dão. Em nome de todos, gratifico encarecidamente a sua dedicação. António Luís Roldão deu depois conta dos primórdios de utilização do edifício onde hoje está instalado o arquivo municipal. Uma curiosidade que poucos conhecerão mesmo no Conselho de Vila Nova da Barquinha. Mas eu queria chamar a atenção de vossa excelência de uma questão muito simples e curiosa. Que respeita este edifício que está aqui. Este edifício que aqui está, hoje tem formado, deixe-me aqui, muitíssimo bem naquilo que é. Foi primitivamente o primeiro sítio onde se matavam os animais, os porcos, sobretudo os porcos, onde se matavam os porcos ali. E aqui se recolhiam os animais e se retalhavam. Isto foi o princípio deste edifício que hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é só ter que dizer, raramente, dos que estão presentes, raramente serão aqueles que se lembram desta particularidade. Mas é uma particularidade curiosa. Quanto à questão do registro, que agora se apresentam aí, Bem, eu não fui o responsável, não é nenhuma, mas posso dizer-lhe a toda a franquia de lealdade, que fui talvez o primeiro que se interessou verdadeiramente por esta questão do arquivo. E porquê? Porque na altura eu fazia um serviço para a Câmara Municipal. E no primeiro, no sótão das casas, das casas, tanto mais, da Câmara Municipal, encontrei uma série de livros antigos, dispersos, completamente dispersos, e, com espírito de curiosidade, comecei a organizá-los, a pô-los em órgão. Pronto. Depois aqui terminou, ficou como estava. Mais tarde, houve outros senhores, mais tarde ainda, já no centro cultural atual, e também no sótão, havia uma enormidade de livros, também dispersos, também, e eu lá estive a organizá-los. Entretanto, a Câmara, porque havia essas coisas, ou coisa passada, resolveu, e muito bem, é organizar o arquivo, definitivamente, como está aqui. Curiosamente, ou talvez não, foram-lhe uma pá carregadora, que veio trazer os ovos, os montes, os livros para aqui. E aqui os descarregou como se estes fossem, se fossem simples lixo. E, claro, era um tentado contra a cultura, era um tentado contra o passado desta terra. Mas aconteceu. E depois, houve uma equipe que, efetivamente, nomeada para o efeito de... de organizar o arquivo convenientemente, como está, se propôs fazê-lo. E, efetivamente, durante muito tempo, estiveram às voltas, com escolhas, com a reculha, com o apartar dos títulos, etc. E era um trabalho notável. Era um trabalho notável, e aqui está. E posso dizer, com verdadeira sinceridade, que é um trabalho notável, porque eu tenho um livro, que eles depois fizeram, e fizeram com a oportunidade de me entregar, um livro que tem todas as crónicas, todas as crónicas que estão, por aqui tudo isso, temas, etc. de maneira que estávamos bem servidos no tema. Quanto ao facto de eu estudiar os casos da barquia, é uma questão íntima. Eu sempre gostei muito de literatura, eu sempre gostei muito de ler. Não fui mais longe, porque o dinheiro andava. e então fiquei onde fiquei. Mas não parei. Não fiquei de braços caídos. Continuei a falar com as pessoas, com as pessoas interessadas. Ia atrevidamente aos arquivos. É verdade. E ao princípio ia atrevidamente aos arquivos. Eu nem sabia como aquilo funcionava, nem como não funcionava. E lembro-me que, por exemplo, acertarei, acertarei, eu perdi dias e dias e dias a fazer a investigação, pagando, da minha conta, os paquiscos. Eu tinha lá de facto uma senhora, a dona Leonor, que era comandante lá do arquivo. E já sabia que, de facto, o meu interesse em que o dos amigos, eu sei que me via, chamavam-me logo, perguntavam-me logo o que é que eu queria, o que é que eu não queria, e buscaram o que fosse preciso desde o mais antigo. Porque eu não sabia melhor do que ninguém, também, onde as pessoas estavam. E foi assim que isso que eu fui fazendo a história da arquivo. Simplisticamente, ninguém me obrigou, nem ninguém me pagou, nem ninguém me questionou para isso, nem coisa nenhuma. Era uma vontade muito minha, uma necessidade muito minha que eu tinha, e isso dava-me um prazer extraordinário, dava-me também anos de vida a fazer esse trabalho. E, às vezes, ia, sei lá, quando fosse preciso pescar um documento que sabia que estava lá, e depois ia falar aqui do Conselho da América, que dizia a respeito. E, pronto, e foi assim, de forma simplista, que este arquivo da Ana Maria, se fez e ficou. Malagro a ti. Agradeço a todos.